E aí pessoal, tranquilo? Canaltech Tutorial com mais vídeo pra vocês. Hoje eu vou te ensinar como fazer stickers personalizados com as suas fotos. Eu já fiz esse vídeo antes, mas muita gente aí falou que não estava tendo dificuldade, não estava conseguindo fazer. Então eu refiz aqui de outra forma pra vocês poderem estar fazendo seus stickers personalizados com as suas fotos, beleza? Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido. Mas antes pessoal, já deixa o seu like pra nos ajudar. E se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever-se e ative o sino das notificações pra não perder nos próximos vídeos. Pessoal, primeiramente você vai precisar desse aplicativo chamado Apagador de Fundos pra você remover o fundo das suas fotos, tá? Então eu vou estar clicando aqui em Abrir, tá? Esse aplicativo está totalmente grátis na Play Store. Vai clicar aqui em Mode Foto, beleza? Vai estar carregando as fotos da sua galeria e você vai estar escolhendo aí as suas fotos. Vou escolher essa aqui do Super Homem, beleza? E aí você arruma aqui, tá? Aonde você quer cortar, você pode estar aqui arrumando, beleza? Tudo ok, clica em Done. Depois de clicar em Done, você pode vir aqui e apagar manualmente, tá? Você vai passando o dedo e ele vai apagando, tudo bem? Caso você errar, é só você clicar aqui nessa seta em Voltar, beleza? E se você quiser já apagar tudo de uma vez, só clicar aqui onde está escrito Alto e aí é só você selecionar e pronto. Ele já tira totalmente o fundo, beleza? Clica aqui em Done. Depois você vai estar clicando aqui em Save e pronto. Você já vai estar salvando a sua foto, tá? Lembrando que você precisa de pelo menos três fotos, beleza, galera? Então você precisa aí remover pelo menos o fundo de três fotografias para você estar adicionando elas lá nos seus stickers do WhatsApp, beleza? Pessoal, depois que você tirou o fundo das suas três fotos, vai abrir uma pasta aqui na sua galeria chamada Eraser. É aqui que vai ficar todas as fotos aí que você tirou o fundo usando o aplicativo apagador de fundos, beleza? Pessoal, agora você vai precisar desse aplicativo chamado Personal Stickers, tá? Ele está totalmente grátis lá na Play Store e é ele que nós vamos usar para adicionar as nossas fotos lá no WhatsApp, beleza? Você clica aqui em Abrir e aí é só você clicar no botão Adicionar e ele vai adicionar essas fotos lá nos seus stickers do WhatsApp. Quando aparecesse certo, significa que suas fotos já foram adicionadas e você já pode usar suas fotos personalizadas lá no WhatsApp e é isso que eu vou te mostrar agora. E pessoal, para usar os stickers é muito fácil. Vai clicar como se fosse mandar mensagem, vai clicar na carinha do emoji, vai clicar aqui no símbolo do sticker, tá? Esse quadradinho. Já vai aparecer os seus stickers aqui, ó. Só você clicar e ele já é enviado. Simples assim que usa os stickers personalizados. Olha que legal. Bacana, né, galera? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, deixa o seu like. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Compartilha com seus amigos esse vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Boa! Boa!